94! What the fuck? 94! Isto aqui antes de começar o vídeo é sempre importante esticar aqui os músculos os poucos que tenho, não é? Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. E malta, hoje como vocês podem ver traves aqui mais um vídeo de Tops Match Tags 2020-2021 e hoje temos aqui várias teams, mega teams mas a que a gente irá abrir hoje é esta aqui Wild Cards, aqui com o Johnny Félix João Feliz, João Félix e o Erling Brault-Alland. Malta, é a primeira tinta que eu vou abrir por isso espero que me corra bem, desejem-me sorte não se esqueçam de deixar o vosso forte apoio deixando aquele like fantástico e deixem-me em baixo para vocês qual é o melhor jogador? João Félix ou Erling Alland? E antes de passar para esta abertura quero-vos lembrar que acedendo ao site atops.espanha vocês têm um código de 20% de desconto utilizando o código que está aqui a passar KICKOFF20 vocês podem fazer lá as compras de todos os produtos que a Tops tem desta coleção mega teams, mini teams, starter packs Deluxe Battle Pack também têm o calendário do advento e têm lá uma infinidade de outras cartas que vocês podem comprar Tops, de 27, tudo o inimaginável 20% de desconto é aqui o que vocês terão direito bem maltenha passando agora aqui para o nosso Staminézinho temos então aqui 4 latas quero também saber se vocês já começaram a comprar teams se têm a Wild Cards, International Icons, Golden Goals Scores e Match Winners eu vou começar com a Wild Cards neste vídeo e possivelmente no próximo vídeo teremos uma destas 3 ok? vou pôr aqui estas aqui de lado e vamos então aqui abrir a Wild Cards como vocês podem ver contém 27 cartas normais 7 cartas especiais brilhantes 15 cartas exclusivas e uma carta de ICA limitada que eu espero que seja uma carta de dor e que seja uma carta boa uma carta que seja daquelas difíceis de sair 11,99€ e como vocês podem ver aqui o design pá, está bacaninho gosto muito sempre das datas da Tops os gais para casa nisso não costumam falhar uma vez eu consigo aqui abrir isto sem demorar muito tempo se demorar muito tempo tem que ter aqui uns cortezinhos e parece que vão demorar oh fuck malta não consigo abrir isto isto não está nada fácil Jesus malta a Tops isto aqui é mesmo anti-roubo que a malta chega ali à loja e abre isto não é? olha aqui está a latinha muito, muito bacana eu normalmente com estas latas costumo guardar repetidos sendo que eu já não que eu sei que já não vou trocar durante muito tempo aquelas cartas básicas e estas cartas não são muito jeitinho bem latinha vai para aqui este suponho que seja o set das cartas especiais digo eu as cartas exclusivas e agora vamos aqui para o conteúdo destas cartinhas e aqui é que vamos ter um pequeno detalhe então das cartas especiais normais e poderíamos ter aqui então uma opinião um pouco mais formada ora bem eu vou pôr assim porque vi ali as cartas especiais e não quero mostrá-las já temos aqui Dimitri Payet o jogador do Marcelo aqui todo imponente aqui a dizer o que é que vocês querem né? aqui com 35 de defesa e 39 de ataque as cartinhas como vos disse tão simples gosto do branco acho tão mais clean o que eu não sou muito fã posso dizer que já vi no Binder fica muito mais espetacular mas assim à primeira vista estas figuras geométricas são um pouco estranhas ora bem temos aqui o Embolo o avançado do Gladbach pois o antigo jogador do Benfica o Matich outra coisa bacana é que isto tem mesmo relevo malta tem mesmo relevo para cartas base é sempre fixe ter este o mínimo relevo possível depois temos Naby Keita Olivia Giroud Álvaro Morata como vocês sabem já não se encontra nos quadros do Atlético de Madrid e sim da Juventus Toni Kroos temos Alfonso Davis que bicho qual é que ele tem de velocidade? 88? não este miúdo este pai 90 90 e tal depois Closterman do Red Bull Leipzig temos aqui Ruben Dias Ruben Dias o atual central do Manchester City aqui ainda com a camisola do Benfica esta certamente será a última carta de Ruben Dias com o Benfica não é? boa pontuação vocês sabem que nestas coleções normalmente Benfica Porto tem sempre pontuações muito abaixo das equipas alemães espanholas como vocês podem ver por exemplo aqui o Closterman tem 76 e aqui é uma surpresa para mim o Ruben Dias ter 82 muito bom muito bom mesmo o Ruben Dias tem mais que o Hummels os gajos destacaram mesmo o Ruben Dias o Ruben Dias está mesmo bicho mesmo monstro nesta coleção Hummels depois o Florian Tovan o Jan Janst do Gladbach depois aqui o Guararejo Celtic o Scott Bain Virgil van Dijk claro bicho 90 inalcançável inalcançável depois Mason Mount Nampalis Mandi do Leicester e agora temos aqui cartas especiais e estas cartinhas eu ainda não tinha tido na minha mão e pá gosto muito deste efeito aqui do Cracked Ice muito bacaninho também estão aqui o Man of the Match o Benjamin Pavard o lateral direto central do Bayern de Munique depois temos aqui o Idrissa Gueye o médio do Paris Saint-Germain ganhando a pontuação de defesa Jesus depois temos aqui o Llorente o médio do Atlético Madrid que muitas vezes joga com uma avançada eu até acho que aqui podiam ter dado uma pontuação mais alta no ataque Kovacic do Chelsea e depois temos aqui Star Players olha bem como é o Star Player aqui tem o efeito Cracked Ice e depois tem aqui o efeito Estrela Star Player temos aqui o Star Player do Leicester o Vifrandidi Giovanni Reina Uau Giovanni Reina aqui o Rising Star com uma pontuação muito baixa malta muito, muito baixa apenas 63 ok está-se bem está-se bem mas a cartinha está fixe aqui do Reina o médio médio avançado do Dortmund eu estou a fazer este vídeo hoje ele fez 3 assistências no jogo Jesus depois temos aqui o Vanekan Vinicius Junior mais aqui um Under Kid do Real Madrid Lucas Hernandez do Bayern Claman Langley do Barcelona Savic do Atlético Madrid mais um jogador do Benfica temos aqui Julian Weigl Thomas Delaney do Borussia Dortmund Marco Verratti uma carta base mas que é uma All-Rounder digamos que é um subset das cartas base depois temos o Mukiele o Edward do Celtic e temos o Zuba ok estas cartinhas estão vistas malta fica até o final do vídeo que eu vou ter mais uma pergunta para vocês está bem ok e agora vamos ver aqui o set das cartas especiais a limitada vai ser esta aqui e é do Atlético ou a Malta não me digam que é o João Félix não me digam que é o João Félix não me digam que é o João Félix ok Wild Cards e claro temos aqui Putz não é? Wonder Kids Putz Maravilha Azufati se quiserem aqui o código vai ser delimitada depois o Antigo Central do Porto acredito que ainda possa melhorar porque ele ainda não se afirmou no Real Madrid temos Rodrigo temos aqui João Félix a carta então o Alcártel está muito a surpreender nesta foto depois temos aqui o Curtis Jones do Liverpool Tyler Adams que pá o puto joga fixe norte-americano por acaso aqui uma coisa que eu gostaria de ver era representar a bandeira dos jogadores acho que ficaria fixe mas temos aqui então o Tyler Adams do Red Bull Leipzig temos o Hudson Odoi do Chelsea temos o Gilmour ok porquê que o Gilmour tem 72 e o Reina tem ali 63 não percebo oh temos aqui o um dos mais abissíveis Wonder Kids do momento Mason Greenwood temos o Joshua Zirksi o Reina e pá a sério não percebo porque é que o Reina tem 69 e o o Gilmour tem 72 não percebo Alan 94 what the fuck 94 Dagba 76 aqui defesa do PSG temos o Camará central do Marseira e temos aqui o Solomon Solomon do Shakhtar Donetsk e maltinha a nossa carta limitada é do Atlético Madrid vocês já devem estar desconfiados eu espero que seja uma douro eu espero que seja uma douro ou seja nem prata nem bronze e é nada mais nada menos e João Félix Gold Limited Edition oh my fucking God aqui está ele Johnny Félix aqui com 43 de defesa e 92 de ataque sim senhor malta não podia ter pedido melhor não podia ter pedido melhor que abertura muito fixe e pá eu vou-vos apenas dar aqui uma um pequeno preview aqui das cartas diferentes que nos saíram e vocês vão dar a vossa opinião o que é que vocês acham no design aqui das cartas de base vou buscar aqui o Ruben não é o nosso Ruben eu ainda falo dele como se fosse um navio do Benfica vou usar aqui o Kovacic pronto e vou usar aqui o Ruben Dias e pá e digam-me aí para vocês destas cartas aqui qual é que para vocês tem o design mais espetacular pá eu para mim eu gosto muito gosto muito mesmo daqui das Man of the Match as estão bacanias ficaram muito bacanas muito bem conseguidas e props para tops mais uma vez também porque me ajudaram foram as funidades material aqui para o canal e a coleção está muito bacaninha o único se não o único menos é não haver checklist mas isso está online eu vou deixar aqui no primeiro link de descrição Malta espero que vocês tenham gostado este vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar aquele mega like um grande abraço meu para vocês todos que estão aí desse lado fiquem bem fiquem por aí stay there stay tuned aaaand see ya Transcrição e Legendas Pedro Negri